Pelo amor de Deus, a outra vez também nas vinha. Se ele desse uma escada mais uma vez, ninguém é melhor, né? Ah, não tinha. Você não acha, viu? Já, já. Eu tenho que dar um oi aqui. Oi. Vai ser ela. Oi. Vindinha. Dá um oi aqui, Dina. Dá um oi. Oi, ele já vai estar montando aí, ó. Bota mais a boia lá, vai ser. Nossa, que da hora, velho. O barco, quero um bote lá. Esse lado aqui também é animado, né? A gente tá ótimo. Aqui é mais animado, aqui é só... Olha, aqui é com o bia da caixada, viu? O bia da caixada, viu? O bia da caixada, viu? É só chamar que eu vou Vem pra apagar esse assinamentinho Você tá aí a boa Assinamento 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 Assinamento